Vamos começar mais um joguinho de banheiro. Tá crescendo. Já fiz a primeira parte, agora vamos começar a segunda parte. Tá crescendo. Quase lá. Tá. Terminando. Essa peça ficou pronta. Tá perdido, mas já tá bem adiantado. A terceira e a última peça, que vai ser o tampo do vaso. A última peça ficou pronta. O tampo do vaso. Pronto. Ficou pronto o jogo de banheiro. Ele foi feito no barroco, maxcolor, marrom. E o outro aqui é o multicolor premium. Tem uma textura muito gostosa esse premium, esse barroco premium. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Tchau. 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 Se inscreva no canal.